Salve, salve família do PA na Voz, estamos aqui agora para mais um react no canal Deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo que sai aqui, tá ligado família? Quem quiser fortalecer o canal, o Pix está logo aí acima, parecords39.gmail.com Qualquer valor é bem-vindo, deixe que seja vindo do seu coração Sem mais delongas, vamos embora para esse react família O trampo que eu vou estar reagindo hoje é esse trabalho aqui do Pecaus Porradão de Muay Thai, tá ligado? Clipe oficial Saiu no canal do Pecaus, já vai lá e confere na íntegra Já tá na descrição, tá ligado? O trampo dele aí Já vai lá e fala que veio pelo react, se você não conferiu ainda Sem mais delongas, vamos embora para esse react Porradão de Muay Thai, estrelando o Pecaus Vigido para o de Vandero Quando a luz apaga e a cortina fecha A porta tranca e a máscara cai Só porradão de Muay Thai, levanta De onde vem essa tem mais Anda man, esperança é a última que morre Se o suor escorre, se adianta Da mesma varanda mudou a paisagem Ao ver da paisagem mudou-se a varanda A varanda O que que aconteceu tio? Não era você que tocava essa banda, hein? Arregaçar essa manga, vem Faz seu momento de mantra, sem Muita questão do que tem Manja, me fala alguém que não sangra Quem? Que o silêncio te responda Amém Olha a velocidade que vem Era um pensamento ou era um trem? Bala Aquele momento que ninguém fala Vira uma parede que só nós quebra Difícil pensar alto sem paraquedas Paraquedas Para lembrar o caminho fui deixando algumas pedras Penas, folhas, galhos, falhas, celas, cílios, sonhos, sombras Abraçar o inevitável é uma arte Esse pro na barriga é o alarme Aquele sotaque era um charme Pena que o vento cospira o contra Pela forma que me quebro eu devo ser uma onda É só um desabafo, não respondo Tem coisa que não é da sua conta Nem da sua alçada, mesmo assim você aponta Quando a luz apaga e a cortina fecha A porta tranca e a máscara cai Só o porradão de Muay Thai De onde veio essa tem mais Anda, mano Esperança é a última que morre Se o suor escorre, se adianta Da mesma varanda mudou a paisagem Ao ver da paisagem mudou-se a varanda O tecido rompe a fronteira e a água corrompe a madeira da casa na beira da vala Várias goteiras no teto de vidro Repete, repete e não pega Levanta a bandeira mas sonega Fala que tá junto mas se anula O jogo não tá ganho porque foi fazer firula Se segura Acha uma desculpa Ou alguma vítima pra colocar a culpa Sendo que ela é totalmente sua Na adrenalina chuta lógica pra lua Depois da curva quando você olha pra trás A vista vai ser outra Mentira e verdade são gêmeas que gostam de diva e de roubo Não, bom som Não, bom som Não? Peso Mano, o P-Caos, velho Sempre vem com uma lírica muito forte e pesada, tá ligado? Muita linha De entendimento, só quem acompanha P-Caos, Fraga, tem a ciência disso, tá ligado? Mas um trabalho que ele traz Uma energia sinistra, tá ligado? Só quem coloca no fone e ouve Entende essas referências que ele traz, mano Teve uma do paraquedas, teve aquela Do porradão de Muay Thai, tá ligado? Que ele dá a pausa e já Continua, eu achei muito da hora isso, tá ligado? Porque querendo ou não, é uma parada louca Igual no início, já vem a virada, já vem Quando a luz apaga e a cortina fecha A porta tranca e a máscara cai Só porradão de Muay Thai Levanta, de onde vem essa tem mais Anda, man Esperança é a última que morre Se o suor escorre, se adianta Da mesma varanda mudou a paisagem Ao ver da paisagem mudou-se a varanda Olha só, velho Da mesma varanda mudou-se a paisagem Ao ver da paisagem mudou-se a varanda Uma palavra, tipo assim Mesmo ideia, mas com duas interpretações Tá ligado? Isso é muito foda A varanda O que que aconteceu, tio? Não era você que tocava essa banda, hein? Arregaçar essa manga Vem, faz seu momento de mantra Sem muita questão do que tem Manja, me fala alguém que não sangra Quem? Que o silêncio te responda Amém Olha a velocidade que vem Era um pensamento ou era um trem? Bala Aquele momento... Nossa, mas... Olha o trem Bala Flow Métrica Presença na linha Potência na fala Na entonação Você é louco? Completo, mano Por isso que eu acho que o P.K.O.S. é um artista completo Que ele prende o ouvinte nas linhas que ele traz Principalmente eu Eu ouço o P.K.O.S. A voz dele prende nos meus ouvidos Eu fico viajando, tá ligado? Nas linhas Viajando que eu falo um instinto de reflexão Tem me ajudado bastante A colar em batalhas A despertar um pouco mais A criatividade dentro da mente Sobre as palavras, entendeu? Máximo respeito, mano Pecaus Tamo junto e a nós Só porradão de Muay Thai